Salve, salve família, aqui eu mesmo em bicicleta na voz, cê tá ligado? Aí, chegando, a música 4M, já tamo aqui no processo de gravação E essa música tá vindo pesada com a produção DJ Giovanninho Cê tá ligado mano, que vai vir estouro E é assim ó, é referente ao que a gente quer Tá tudo diferente, independente da situação Estamos vivendo no luxo, hoje contando somente milhão Desce o uísque e o xandom Paracute com as enfeitas, que hoje a noite eu te faço mulher Essa noite eu te levo pra treta partir Bora fazer o rasante, onde que vamos parar? Se é rolé com os parceiros, tamo fazer hoje é dia beira-mar